Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a minha mamãe, Oi pessoal, e com a Sansa. Oi gente, tudo bem? E hoje é um dia muito, muito, mas muito legal né mãe? Isso, especial também né? Aham, mas por que mesmo? É, por que é dia da mudança? Isso mesmo pessoal, olha só, hoje nós estamos aqui com as nossas malas, porque nós estamos mudando para o Canadá, a gente está mudando para outro país, mas não é para sempre né? Nós estamos mudando por dois anos, porque eu vim estudar, vim fazer um curso aqui no Canadá, e é claro que a Lelê veio comigo né? Como é que eu ia ficar sem a minha filhota? Impossível né? Então, como a gente não fica separada, claro que ela veio comigo morar aqui por esse tempinho. E a gente acabou de chegar com as nossas malas aqui na casa nova e nós vamos mostrar tudinho para vocês né Lelê? Aham, mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vamos esperar mamãe? Vamos esperar Sofia? Aham. E aí, já se inscreveram? Dêem o seu like? Então tá bom. Vamos lá. Uhul. Então pessoal, essa é a nossa casa. Grande né? É gigante. Mas ela não é toda nossa, é da metade do chão preto para cá. E a outra metade é do vizinho. E agora, vamos logo entrar. Então vamos lá gente. Mas Lelê, e as malas? Ah é, a gente tem que colocar em algum lugar né? É. Será que a gente já vai subir com elas? Ah, acho que não. Coitada da mamãe. Elas estão pesadas. Já sei, já sei, já sei. O que tal a gente colocar dentro da garagem? Boa ideia. Tentar hein Lelê, será que dá para abrir? Não sei. Girou? Girou? Não. Ah, legal. Um, dois, três e... Tá abrindo, olha só pessoal. Uou. É pesado? É pesadinho. Não muito pesado, mas é pesadinho. Então gente, essa é a nossa garagem, olha. Aqui as escadinhas, tem na portinha. E aqui, a minha mãe. É, vou colocar a sua louca dentro. Tá. Uou. Uma. Essa aqui é da Lelê, olha que bonita. É, a gente decorou com adesivos. É a minha mala de brinquedos. Olha só, essa também é minha, toda decorada. Essa é a minha mala de roupas. Finalmente é a última mala. A última é mais pesada. E agora vamos lá brincar. Vamos lá. Primeiro, fechar, né? É. Conseguimos. E agora, finalmente, vamos lá brincar. Ipa. Isso mesmo. Vamos lá encontrar a chave certa. Achou. Será que funcionou? Tenta aí, Lelê. Funcionou. Ai, 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 ai. Tchan, 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 tchan. Tcharam. Bem-vindos à nossa casa. Que, na verdade, não é exatamente nossa, né? É uma casa alugada. Mas vai ser o nosso lar, nossa casinha, nesses dois anos que a gente vai morar aqui no Canadá. Né? Aham. Daqui a pouco vai estar mais bonita. É, porque essa casa, ela ainda não tem nenhum móvel. Ela tá praticamente vazia. Era uma casa muito engraçada. Não tinha móvel, não tinha nada. Mas ela era muito linda. Aham. E a gente tá super animada pra escolher os móveis do jeitinho que a gente quer. Vai ficar bem bonitinha. E a gente vai mostrar tudo pra vocês, conforme os móveis forem chegando, é claro. Aham. Mas vamos conhecer a casa? Vamos! Então, tira o sapato. Pessoal, aqui no Canadá as pessoas têm um costume de tirar o sapato antes de entrar em casa, né, mamãe? É, e a gente também tá acostumando com isso. Aí a gente vai tirar, olha. Vou fechar aqui. Então, vamos começar a ver a casa. Olha só, já tem uma porta logo na entrada. Pra que será? Eu acho que é pra um banheiro, mamãe. Será, Salsô? O que você acha, mamãe? Ah, eu acho que deve ser pra garagem. E você, Lelê? Hum, não sei. Vamos descobrir? Ah, é um armário. Eu já achei alguma coisinha dentro. Olha só. Pantufinhas! Dá pra gente usar. Olha só, tem essas roxas. Que eu vou dar pra mamãe. Oba! E essas de coração, que vai ficar pra mim. E aí, ficou fofo? Muito fofo. Nossa, achei muito bom esse armário. Já tem até um carrinho ali, que a gente pode usar pra fazer compras. Tem uma vassourinha, que a gente pode usar pra barrer. Né, Lelê? Achei muito bom. Aham, também achei muito bom. Porque na época da neve... Mas, mamãe, tem neve no canhará. Tem sim, Salsô. Legal, é que lindo fiozinho. Aham, vai ser muito legal. A gente vai se divertir muito. E quando a gente chegar com aquelas botas, as luvas e aquele casacão, a gente pode colocar aqui. Senão a casa vai ficar toda molhada. Então, vamos continuar? Achei uma porta da garagem. Uhul! Será? Ah, deve ser, né? O outro armário. Será que é outro armário? Será? Ah! Um banheirinho! Que fofo! Aham! É um lavabo. Lavabo? É, um lugar pras visitas lavarem a mão. Ou só pra fazer um xixizinho. Não é pra tomar banho, né? Não é um banheiro completo. Muito fofo. Muito bonitinho, né, gente? O que você achou, Salsô? Salsô, Salsô. Então tá bom, vamos continuar o tour. Outra porta, pessoal. O que será? Acho que essa daqui é a casa das portas, né? Era uma casa muito engraçada. Não tinha móvel, mas tinha portas. Muitas portas. Muitas e muitas infinitas. Lelê, acho que eu vou te perder nessa casa com tanta porta. Não vai, não. Agora, eu acho que é a entrada pra garagem, mãe. Ah, eu também acho. Ops, botão errado. Acondicionado. Então, aqui, pelo jeito, é a lavanderia, né? Pelo jeito, é, né? Tem tudo que uma lavanderia tem. Aham. Que fofinho. Muito fofinho esse cachorrinho, né, gente? Olha. Acho que alguém esqueceu aqui na casa antes da gente alugar. Aham. Posso ficar com ele, mamãe? Posso cuidar dele? Ah, enquanto o outro dono não voltar pra buscar, a gente cuida, né? Aham. Que tal a gente dar um nome? Boa ideia. Talvez. Totó? Ou Tommy? Tommy? Perfeito. Tommy. Fala oi, Tommy. Ele é muito fofo, né, gente? Mãe? Oi? Atrás de você. Na porta. Outra porta? Mas, agora, só pode ser a porta da garagem, né? Não, só pode. Tá. Amelê, e se não for? E se não for? Não vai na porta da garagem, será? Ah, eu lembro dessa escada, hein? Eu também. É a garagem! Tcharam! E lá estão as nossas malas. Tcharam, 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 tcharam. Bom, todo mundo já conhece a garagem, né, Lê? Aham. Então, podemos voltar. Nossa, finalmente, hein, pessoal? Eu gostei do Tommy. Ele é fofinho demais. Mamãe, eu quero ficar com ele também. Tudo bem, eu beijo, Sofia. Vem aqui, Tommy. Você quer ficar cuidando dele na escadinha? Aham, quero. Eee, eu vou ficar com a cachorrinha. Tommy! Cuida bem dele, hein, Sassu? Tá bom, mamãe. Pode deixar comigo. Então, vamos continuar o tour? Mais uma porta. Vamos explorar, vamos explorar. Depois, Lê, vamos terminar de ver isso daqui. Depois a gente vê o que tem pra lá. Mas será que é outra entrada pra garagem? Nossa. Outro banheiro? Outro armário? Não sei. Vamos olhar aqui e depois a gente volta. Aqui, pelo jeito, é a cozinha, né, pessoal? Olha só. Aqui tem a geladeira. Aqui tem muitos, muitos, muitos armários. Olha isso, gente. Em cima e embaixo. Aqui é o fogão. Que é bem esquisito. É porque é um fogão elétrico. Não pode tocar aqui, ó. Ele não tem fogo. E às vezes isso daqui, ó, tá quente. Ah, legal, né? Uhum. E aí tem a pia. Que grandona. Uhum. Uou. É uma lava-louça. A gente pode colocar a louça aqui dentro. E aí não precisa lavar na pia. Mas se for pouca louça, é melhor lavar na pia mesmo, né? Você não vai gastar um montão de água pra lavar só dois pratos, por exemplo. Daí não pode, né? Olha que legal. Ah! Nossa, a gente vai poder fazer um jantar de gala aqui. Depois a máquina vai lavar toda a louça pra gente, né? Um jantar de gala. É, a gente convida 800 pessoas. Só que não, né? Só que não. Não ia caber. Não ia caber, não. Não ia caber, não. Nem tem pratos, né? É. A gente não tem nada pra lavar na lava-louça. Olha só. Aqui é o resto da cozinha. Onde a gente pode colocar alguma mesinha com as cadeiras, né, mamãe? É, vai ser a nossa sala de jantar. E a gente vai poder convidar as 800 pessoas pra jantar no nosso baile de galã. E aqui vai ser o salão de danças. Não, melhor eu. Não. Onde vai ser a sala? Tá bom. Aqui vai ser a sala. Mostra aí, Lelê. Aqui, ó. Aí tem jardim. Tcharam! Que quintalzão, Lelê! Tem outra janela. Vamos ver se continua lá? Vamos lá. Tem uma bola. Que legal. Muito legal, né? Agora nós vamos explorar a porta segreda. Tô, 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 tô. Tem coragem, mãe? Eu não. Vai você. Vem você também. Você na frente. Ai, tá escuro, Lê. Vem, mamãe. Vem, gente. Ai, tá escuro. Tô, 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 tô. Olha isso. Eu não vou lá. Você vai. Agora posso te contar outra coisa? Você não vai acreditar. Hum. Tem outra porta. Aqui, ó. Outra porta, Letícia. Que susto. Que susto. Olha. Fazinho. Vamos lá? Depois a gente vê essa porta misteriosa. Calma, Lê. Cuidado, filha. Ai. Me dá a mão. Ai, quase você me derrubou. Isso aqui dá, mãe. Você primeiro. Você primeiro. Você primeiro. Ai, tá bom. Eu vou primeiro. Ah, legal. Tô traboso? Legal, um quartinho. Esse daqui vai ser o quarto da Lelê. Não. Ah, filha, é um quarto. Esse vai ser o meu quarto. Mas o que que é isso, Lê? Se não é um quarto, o que é? Acho que a gente tá de baile dentro da nossa casa. Será que é uma caverna? Uma caverna misteriosa. É embaixo da casa mesmo, olha. Nossa. Pessoal, aqui é o basement. As casas aqui do Canadá, muitas vezes tem essa parte de baixo, que fica embaixo da casa. E aqui é um basement que ele não tá terminado. Então, ele não tem, assim, carpete, parede. Ah, não pode aprontar aqui, não, menina. Olha só, aqui tem uma mesinha com uma cadeira. Tá meio veinha, né? Mas tudo bem. É, é o único móvel que a gente tem por enquanto também, né? É, pelo menos a gente pode falar que a gente tem algum móvel, né? Mas agora eu quero ver quem vai ter coragem de abrir a outra porta misteriosa. Eu já abri essa, mãe? Vou abrir, pessoal. Vocês me ajudam? Vou abrir. Abre. Ai, 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 ai. Será que é ruim? É. Tem luz? Tem luz. É um, é dois, é três e... Já! Ah, que fofo! Quintal! Quintalzão! Que fofo, gente! Eu acho que dá pra gente colocar umas piscinas aí nesse quintal, hein? É, é muito grande. Será? O do vizinho tem pula-pula. Mas acho que eu ainda prefiro piscina. Eu adorei o quintal, gente. Achei muito fofo. A gente já descobriu todas as portas e todo esse andar e o basement. Agora, vamos subir! Eu tava tão ansiosa pra ver lá em cima. E aí, Tossão, vamos subir? Vamos! E o toro vai junto. O toro vai junto. Vamos lá, Tossão? Olha isso, gente. Mais portas pra descobrir. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco portas. E aí, vamos pra primeira? Que é essa aqui. Eu acho que essa é a porta do banheiro de cima. Uhum, só pode ser, né? Ou do quarto da bebê. É. Acho que o Tommy tá com medo. Tudo bem, Tommy. Vai ficar tudo bem. Eu deixo você aqui. Eu quero ficar com ele. Nossa, gente. A Sofia grudou no Tommy. Ela sempre quis um cachorrinho. Tá bom. Vamos lá. Caralho, Lelê. Cuidado pra não tomar um susto e cair na estrada. Tá. Cuidado. Tá bom. A mãe vem aqui comigo. É um. É dois. É três. E já. Ah, é um armarinho. Que bom. Que fofo. Não é? É um armário de prateleiras. Legal. Aham. Muito legal. E agora, esta porta. Um. Dois. Três. Cinco. Uau. Um quarto. De portas. Olha só. Vamos pra essa aqui primeiro. Aham. Um closet. Que legal. Também pode ser o seu quarto, né? Mãe. Melhor não, né? Muito pequeno. Não ia nem caber a minha cama. É. Tem razão. Aí deve ser o banheiro. É. Ainda tem um armário, né? Aham. Mais um closet. E agora? E agora? O último quarto desse quarto. O que será? Só falta ser mais um armário. Um. Dois. Três. E... Um banheirinho. Um banheirinho. Banheirinho? Um banheirinho. Um banheirinho, eu não acho. Cadê o almoço? Ah. Um. Aqui tem a pia. Enorme. Tem a privadinha. Normal. Normal. A privada é normal, né? Tem o chuveiro. Olha. É bom pra colocar shampoo, condicionador, sabonete. É, chuveiro é normal também. Legal. Boteirinhas. Gostei. Ah! Olha o tamanho disso. Dá pra fazer uma piscina nessa banheira, gente. Muito legal. Nossa. Demais. Tipo, piscina de espuma. Uh. Fecha a porta. É. E agora vamos para a próxima porta misteriosa. Tá bom. Essa aqui. Quarto da Lelê. Será? Eu acho que é um... Algum armarinho. Eu acho que é um closet. Closet? É, pode ser, né? Mais um banheiro. Olha só. Aqui tem a pia. Aqui tem a privadinha. E tem a banheira. Olha essa cortina que linda. Muito bom, né? Bonito, bonita. Essa lá me vem igual a cerveja colorida. E o escolhido foi você. É esse daqui, gente. Um, dois, três e... É, acho que esse daqui pode ser o meu quarto. Que bonitinho. Janelinha. Vista pra rua. É bonito, vai. É muito bonito. O da minha mãe tem vista pro jardim. Se é, que aquele vai ser o meu, né? É. A gente não sabe ainda. Mais uma porta misteriosa. Mais um armarinho. Acho que ele pode ser o meu quarto, né, gente? Agora, a última porta. Eu acho que é um armário. Ou a porta pra garagem. Garagem aqui em cima? É, acho que não. Tipo, um carro voador. Imagina um carro voador. Um, dois, três, dois, um, e... Que fofo! Mais um quartinho! Quartão, hein? Vai ser grande. Vai ser grande? Esse é o meu. Olha. Olha o que ficou. Uma cesta. Que legal, vou testar. Errei. Olha o que ela jogou. Às vezes você é tão engraçado. Agora eu vou tentar de novo, hein? Cesta! O que é isso? Uma poninha de meia. Será que ele ia certo? Três, dois, um, e... Posso tentar mais uma vez? Pode. Três, dois, um, e... Mais uma vez. Três, dois, um, e... Quase. Três, dois, um, e... Cesta, 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 cesta. Uhul! Dá uma só bolinha de meia, mãe. Obrigada. Mais uma porta com ladrinho. Três, dois, um, e... Por que será? Banheiro? Ah, eu já descobriu que seja um armário. Vamos resumir. Mamãe acertou! Mamãe, você acertou. É um armário. Errei. É bem bonito esse quarto. Ah, também tem uma vista muito bonita, né? Eu acho que eu gostei mais dele do que do outro. É, vamos pensar no seu caso. Eu gostei. Então? Então... Bom, pessoal, acho que essa era a última parte da casa, né, mamãe? Sim, esse daqui era o último quarto. A gente já mostrou tudinho pra vocês. Descobrindo. E depois a gente vai fazer mais vídeos mostrando com os móveis. É claro, né? Aham. Fica bem fofo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais que vão estar aqui na tela. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Tchau. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tchau. Tchau. Tchau.